Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco Eu sou o Lázaro Ribeiro e hoje com vocês mais um lançamento da La Rive E dessa vez o La Rive 315 Prestige Black, perfume masculino ou de toalete de 100ml Então tá aqui a caixa do 315 Prestige Black da La Rive Essa caixa metalizada, La Rive Código de barras, demais informações E esse é o frasco do 315 Prestige Black Perfume de 100ml, tampa preta Descrições em preto O líquido, um cinza Perfume, o líquido escurecido Inclusive é o mesmo frasco do 315 Prestige da La Rive Exatamente o mesmo frasco Muda a coloração do perfume E aqui essa frente que é preta no caso aqui do Prestige Black Gente, o La Rive 315 Prestige Black é um amadeirado aromático Ele tem notas de topo, o absinto, funcho e o anis Ele tem notas de coração, o couro, a lavanda E notas de fundo, a almíscar e o baunilha E a baunilha, né? E quais foram as minhas impressões do La Rive 315 Prestige Black? Bom, primeiramente, ele é um perfume que se inspira no perfume 212 Vip Black De Carolina Herrera Se parece? Sim! Se parece muito Se aproxima, alcança o 212 Vip Black É um perfume que eu sou fã Perfume maravilhoso Um perfume que tem características noturnas Perfume para encontros Um perfume bem sensual, eu diria Sou fã do 212 Vip Black E a La Rive conseguiu alcançar Porém, um grande problema Não gostei da performance Ele é um perfume intimista Projetou 40 minutos e fixou 3 horas na minha pele Não gostei da performance desse lançamento da La Rive Na minha opinião, deixou a desejar O grande problema da vida do La Rive 315 Prestige Black É o seu concorrente Da Paris Elysées O Night Caviar Que tem Uma melhor áurea perfumada E uma melhor performance E O melhor preço Enquanto eu paguei 69,90 Na Shopee No 315 Prestige Black Você acha O Night Caviar Da Paris Elysées Na faixa dos seus Entre 50 e 60 reais Claro que dá aí pra mais Mas Consegue achar ali Entre os 50 e 60 reais O que vale muito a pena Tanto em preço E performance Quanto a Fragrância Ambos são semelhantes Mas O Paris Elysées A Paris Elysées Aqui no Night Caviar Se sai Melhor Então Não tem por que eu indicar O La Rive Se existe aqui O Night Caviar Da Paris Elysées A não ser que você seja fã da La Rive E decida aí Arriscar pra conhecer Essa foi a minha experiência O perfume Saiu dessa forma Na minha pele Tá aqui o Absolute Sport Ambos Foram Os dois últimos lançamentos Da La Rive Recém lançados Esse aqui Eu indico muito O perfume Tem uma boa performance Teve uma boa performance Na minha pele Mas O La Rive 315 Prestige Black Eu Não indico Devido ao preço E devido a performance Sendo que Vale mais a pena O Night Caviar Da Paris Elysées Então é isso Espero que tenham gostado Um grande abraço a todos E até a próxima